E aí povo, estamos de volta com mais um vídeo de Critical Ops, esse jogo que eu tô curtindo pra caramba, começou uma partida mata-mata agora, a galera falou pra mim que tem o Disarm também né, que é tipo o competitivo do Counter Strike, mas galera eu nunca joguei esse game, mas eu tenho muita experiência com outros games, toda partida me chamam de hack, mas na verdade eu não sei o que que é bom nesse jogo, tô jogando porque eu tô curtindo pra caramba, beleza, eu comecei aqui um, ó, vi um cara lá embaixo, mas eu não quero arriscar de longe, ó, um cara subiu aqui, esse cara, ó, o cara tá mal rapidão, tem mais um aqui ó, ó, eu sei mano, eu tenho já experiência, mas eu nunca joguei esse game, é minha segunda partida, porque ele é o jogo mais jogado de, de, como eu posso dizer, ah é só sniper, ah cara, foi mal, ô louco velho, foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer, como que compra sniper, tempo de compra acabou, tá, eu tenho que morrer galera, é só sniper, então o vídeo vai ser só sniper, putz mano, foi mal, como que escreve, eu não sei escrever, vou ter que usar faca aqui nos malucos, vou ter que usar faca aqui, ah lá, só sniper, mas vale pistola né, beleza então, beleza então, tá, vamos lá, eu não sei jogar de sniper, cara, vamos, vamos ver se ela é boa, tá, ó, beleza, 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 não vale isso aqui? beleza, ô, tô indo bem de sniper, de boa, tô indo bem, suave ó lá, os caras vão me chamar de hacker, tenho certeza, tenho certeza, cara, tenho certeza, ó, vai aparecer um monte aqui, ó, o cara de facosa aqui, ah, ó lá, a pistola né, viadinho, viadinho pistola, né, viadinho nossa, sem mira ah, agora, uma hora alguém tinha que morrer, né, alguma hora alguém tinha que morrer, tô em primeiro já, 9-4, matei bastante aquela hora lá, naquele campo grande lá, nem sei o nome das paradas aqui no game, galera, mas, tô matando bastante, isso é o que importa cadê os caras? toma aqui desapareceu, desapareceu, cadê? ih, mano, sumiu os caras vai ter cara aqui, ó essa arma é teco-teco? eu não sei, é um sniper, cara, mas eu tô jogando de sniper, será que o cara tá falando comigo? nossa, o cara já tava esperando de boa, sniper parece ser bem difícil de jogar, mas até que eu tô indo bem, cara, minha primeira partida de sniper, os caras já tá os caras já tá reclamando aí ó o cara aqui como que eu errei? como que eu errei? cara, meu ping tá 2 cara, como assim? ah, o cara tá de teco-teco entendi, galera essa daí que é o teco-teco nossa, esse Pedro Procler tá me ferrando, meu eu tenho que nascer e ficar mais... eu tenho que prestar atenção, gente, tá um pouco complicado essa partida aqui ó agora eu vou... agora eu vou ficar um pouco mais concentrado aqui, peraí aqui, ó, tá cheio aqui nossa, eu já vi um por um aqui, ó aparece aí toma isso aí, rapaz tem cara aqui, ó tem um cara ali no lixo, eu acho cadê os caras? mano, que susto ah, da onde? ah, costa não, não foi da... é, foi costa não, não foi foi varado? caraca, os malucos é mó viciado, véi sniper é horrível ah, o cara de faca, ó dá pra matar pulando, será? oh, os caras jogam muito de sniper, hein ó lá, véi ah, é que eu tô andando, acho que não vale, não pode andar tá, vou ficar mais pra cá agora já toma um aqui beleza, beleza iiii, tá lagando iiii, tá lagando ferrou, tá lagando nossa, um cara passou aqui, ó toma é tipo uma WP essa aqui, né tem um cara aqui, ó ah, já mataram cara, muito bizarro jogar de sniper sei lá, a mira é meio estranha tipo, as vezes você mata andando as vezes não não dá pra entender tá, agora só tem 4 no server os caras desistiram, arregou já toma 1 já toma 2 é, tá, tá de boa tá de boa tá de boa vai aparecer pra cá, eu acho cara, um server só de sniper bizarro, né iiii ó, vai aparecer aqui não, agora vai aparecer aqui embaixo ah, já levaram, já os caras só tão indo pra um lado só iiii, mano nem tá dando graça esse server aqui tá, agora os caras estão de teco-teco beleza, eu vou vamos tentar matar aqui, ó vai aparecer aqui, ó eu acho então tá aqui, ó já leva outro ó o cara aqui isso é cego, mano toma outro vai aparecer um aqui embaixo agora nice no recoil isso aí, cara isso aí cadê os caras? tá tudo aqui na escadinha tá tudo aqui na escadinha vou tentar dar a volta aqui tá tudo ali na escadinha tá tudo ali na escadinha tá tudo ali na escadinha ele não me escutou cara, só não mato, hein toma sem mira na boca pra ficar esperto morô? vixi, jogando absurdo, hein tô jogando absurdo vamos finalizar logo esse mapa, cara quero finalizar já toma toma, Edu Extreme tá aqui atrás, ó sabia ah, alguém tinha que morrer 25 barra 10 galera, eu vou de pistola agora vou de dessa MR aqui vamos ver como ela funciona vamos ver aqui é, é meio complicado isso aqui ó ó, na cabeça já vai um pra vala o cara o cara me viu, eu acho vamos ver tá aqui, ó tá aqui tá, vamos carregar um pouco cara, é muito complicado disso aqui morreu na faca esse cara tá aqui ah tomei ah, mas de boa vai acabar aqui vai, acaba logo isso aí, pelo amor tô odiando jogar vai, vamos com o fujo de novo mas vou trocar de pistola vamos com essa skin aqui que a gente pegou não, vamos lá é 20 segundos dá pra levar um vamos ver ah, bicho ó, tá geral aqui só que eles já estão mirados aqui, ó tá vendo já tem uns caras mirados ali, melhor vazar aqui vai aparecer, ó vou tomar um ai, o cara me viu aí, matei antes de acabar mas é isso aí, galera esse é o vídeo de Critical Ops espero que vocês tenham curtido deixa aquele like favorito inscreve no canal, valeu eu sou o Pio uuuu uuuu tchau 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 Obrigado.